Todo mundo 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 Fala ai galera, beleza? A gente tá aqui ligando com o ciclo Mais um vídeo Só que já estamos de volta com a série do brutal doom, tá? É... beleza? Agora a gente vai... Tô aqui na... Shards of Hell Essa daqui é a segunda fase No caso, a gente perde todas as armas quando a gente troca, tá? Já vou falar aqui pra si, a gente perde todas as armas quando a gente troca de parada. De parada é de... De nível... De campanha, então, tipo... Basicamente a gente perdeu a short, a gente perdeu tudo. A gente consegue... Vai ver... Deixa eu pegar do overfix pra ficar mais fácil pra mim. E aí... Quase... Ah... Essa daqui eu não me lembro muito, porque eu não joguei muito... Se eu fizer alguma merda... Ah... Não sei o que é uma merda... Não sei o que é uma merda... Foda-se... Eu não me lembro muito disso, acompanho e tal, eu já vou atirando claro. Então... Não foi bem se eu fizer alguma merda... Se eu der uma... Se eu der uma... Não vou atăng de riso, colonço tem! Ninguém! A gente teve.. Mele tem que ele ali. Uouh... A gente teve... Não foi bom aqui. Comparou eles foramabrigos de rar lutas. In酷is foramabrigos... É um, a gente teve... Isso é muito ruim Pra depois... Chico Modificar Chico Opa! 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 Olha que brutalidade Nossa 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 Muita metade, cara Opa! Consegui mais um rip pra não tirar Que delícia, hein? Peraí, a gente vai treinar Acho que a primeira, na verdade, é de Secret nesse mapa É que a primeira era de Secret Beleza, GG Beleza, GG GG, galera Tô Fácil 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 Não chegaram Número Fácil Lá Peraí Normal Eu não me lembro muito bem aqui Eu só falo, eu já tinha Eu não sei se é que bosta Que bosta Que bosta Pera aí Beleza Ah Vamos voltar Foi tão rápido Não graça Pera aí Pera aí Que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui Tô fazendo alguma coisa errada aqui Tô sentindo que eu tô fazendo alguma coisa errada Pera aí Eu acho que tem alguma coisa errada aqui Não pode ser tão fácil assim Ah Sim Exatamente Não Não A A Se Eu Enfim Eu tenho Pera aí Mas Esse É se tem demônio aqui é para equilibrar uma coisinha, pera ai aqui até não tem nada aqui, acho que nenhum era acessível no Doom tem que achar esse quarto vermelho tem que achar esse quarto vermelho pera ai pera ai galera que eu vou achar esse quarto vermelho pera ai pera ai pera ai pera ai vai vamos convidatar logo essa porra folha de escotão vermelho a gente já perdeu aqui os os poderes ah essa fase é muito chata eu me perco direto nela sério essa fase é tipo ela é tipo um labirinto cara um saco essa fase pera ai não da pra cortar caminho ali porque a gente é mais mais perto da frente mas mesmo se não fosse a gente não olha ali a gente não olha ali a gente não olha ali a gente tá contando o caminho mas agora a gente não deveria ir aqui aqui a gente não ver bem para que a gente não é a gente precisou ir em yellow kick mas vamos pegar aqui a bolsa né a gente precisa ir liberar aqui os o a gente o 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 André! Beleza Beleza Nossa que bosta Peraí que eu Tive um pequeno tumorzinho aqui Maligno Beleza Deve ser Beleza Não vou tá save game Por que que nós erradicou Tá vendo que chama esse demônio 5 pontos de vida Vamos recupar Aqui Opa 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 Vamos lá Opa Opa Tentando a vida Opa Opa Filha da Puta We tem um demônio ali vai desgraça que é funcionar agora eu esqueci de ser um o 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 que é para ação se a gente vai Um pouquinho de rifle aqui... Ah, pera menos... Da hora que eu estou aqui que nem Secret é, encontra que nem Secret não foi bom Ah, não! Dois por um real ali, hein? Eita! Ah, que delícia! Rip and Tour Mode De menos no Smash Mode ele dá mais dano, né? Mas o Rip and Tour, ele... Ele é o... 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 Eu vou utilizar isso, rapido... Reparei? Beleza! Estamos na avaliação , mesmo! A gente também nãoScript, não é? Mano, espera aí... Espera aí... Eu to aqui... Eu acho que não analisou, eu não sei. Vamos lá, vamos lá. Fala, eu já consigo, achei lindo. Foda-se. Foda-se. Foda-se só, talvez, não sei. Eu acho que consigo, eu acho. Eu acho. Eu acho. Ah, cara, acho que eu acho louco. Ai. Ai, que merda. Eu não sei que eu fiz sozinho. É um... Doloroso pra mim. Beleza, eu falhei. Eu tô perdido aqui nessa fase. Tô totalmente perdido aqui nessa fase. Pera aí, que eu vi um demoniozinho ali. Caraca, eu não faço um demoniozinho. Beleza. Opa, o equipador foi super efetivo, eu acho. O que é esse aqui? É o começo da fase, eu acho. Eu acho que é o começo da fase. Não, não, não. Não tinha esse demonio. Desdemanei. Chabal, caralho. Não, não. Não. Eita porra, tirou o crânio ali. O crânio ali. O crânio ali. Vou pegar a as vai. O que é esse pro melhor? Inclusive, primeiroyl, eu vou pegar. O interior. É algo desses. Já parece. Enquanto a Futebol Eita, caralho, caralho, mano, vou longe, véi, porra, tá, aqui nesse daqui eu já sei que não tem nada, é, nesse daqui que é uma parada, não, no último, né, é, 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 é O que a gente vai fazer? Ah, não. O que é? Não, não! Não! Ah, que é? O que é? O que é? A minha não. Depois de entrar ali de novo, sem querer. Só. Será que já ganhou um shortcut ali ainda? Pra gente pular um caminhãozinho aí. Ok. Vamos no outro lugar aqui. Encher os caminhões. Tá ótimo. Caralho. Muito invisível ali. Nem vi uma. Ou então eu vou botar o segundo. Valeu. Eita. Xablau cara. Beleza. Que íamos aqui ó. Plasma fucking game. Não. Não é uma big fucking game. Não. A gente ajuda pra caralho. Principalmente contra o Cyberdemon. Ah Cyberdemon que filho da puta. O Cyberdemon no caso. O jogo dele é de Spursing. Rapidão. É o boss do. Pra quem não sabe. Ele é o boss do Shores of Hell. Tá. O Cyberdemon é o boss do Shores of Hell. Depois tem o Monster Mind, que é o boss do Inferno. Cacete, tô gostando pra caralho, véi. Tô jogando aqui de boa pra vocês, né? Que eu tô fazendo tudo aqui direitinho aqui no canalzinho pra vocês, pra deixar o canal com vídeos ainda. Deixa o canal com produção. Valeu-díssima, pra caralho. Peraí. Agora que eu vi do que que eu tenho um mapa, né? Peraí. Até que eu não vi pra cá ainda. Deixa eu fazer o loot. Deixa eu ver pra cá ainda. Ainda quer dizer que tem o loot aqui. Peraí. A graça de uma décima arma se você pode dar um Fatality, né? Fala que ele fica repetindo o mesmo fatality, velho. Olha que engraçado. Olha aí, velho. Agora eu fico repetindo o mesmo fatality, velho. Não tem graça. Caralho, pegou uma cena. Olha aí, velho. Para de repetir o mesmo fatality. Para de repetir o mesmo fatality. Eita, agora foi repetir. Agora foi o mesmo. Porra, mano. Para de repetir o mesmo fatality que você chegue. Vejo onde é isso. Beleza. Ah, tá aí que fui. Essa só. É, vamos ver. Tá bom. Essa gente ainda não gosta. Tá pra cá. Aqui. Não é meio que. Não tem aqui. Não tem aqui. Não tem aqui. Armor. Beleza. Vamos pegar aqui. Chega no ouvido do gato e fala que não vai ter golpe. Ah, que medo que eu tô falando. Tem que sim. Aqui tem um enroque. Cardorna. O cara não precisa se derrubar por causa da fatality que tinha em seu vez sendo que foda. Não, tá bom. Tá bom. Beleza. Vamos usar a minigã. Mas não vale a pressão usar dela agora. Então, a gente tem as fatalities. Ah, pera aí. Fazer a volta aqui. Tô me dando ali pelo mapa mesmo pra... Pra ficar mais fácil pra mim. Porque... Eu não consigo, cara. Não consigo. Vamos ver. Deixa eu ver pra cá. Opa, pera aí. Ah, esqueci que isso daqui tem um dado. Pera aí. Caralho, até parece que eu nunca joguei essa porra. Achei de ficar por aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Achei de ficar por aqui. E aí Beleza, então, né? Eu não tenho nada aqui. Peraí. Aqui não tem uma coisinha aqui. Lá daqui tem uma escada, parece. Mas eu sei lá que chega ali. Escada não. A gente ficou procurando. Vamos lá, tá muito sonolento, cara. Agora eu vou acabar esse elemento aqui. Vou acabar mesmo, velho. Não dá, tá muito sonolento. Como aqui não tem corte, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, 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 bora achar essa porra logo. Meu Deus. Caralho, tô perdido. Me perdi aqui na... Me perdi no meio da perdição. Achei um outro Sigurd aqui. Cadê que tinha mais um Sigurd aqui, cara? Mas eu tenho que ter um outro Sigurd aqui. Ah, que que eu falei? Ah... Exatamente. Agora... Peraí que eu... Deixa eu... Não precisa dar uma... Não dá 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 uma... Que loucura... Que loucura... Eu tenho que ir para o Phenomenon aqui. Deixa eu só pular aqui. Deixa eu gelar nessa porra. Só vamos ver quanto tempo. Cara, eu levei 15 minutos, é. Você vai fazer de 1 minuto e meio. O ideal para você fazer 1 minuto e meio. E eu tenho 15 minuto e meio. Puta que pariu, galera. Eu tenho 21 minuto esse bait, mas tá bom já. Então agora eu tenho que dormir que eu tô morrendo de sono. Mas então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Para ajudar a divulgação. Compartilhe seus amigos. Compartilhe nas redes sociais. Porque isso me ajuda muito. Eu sou um canal viciante, né. 350 né, também nesse time. Mas é isso. Um grande abraço. E valeu.